Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, eu não sei se de fato vocês vão concordar comigo, porque as empresas fazem isso com os repositores. Adelmo, mas o que é que as empresas fazem com os repositores? Gente, olha só, a empresa quando ela nos contrata, ela nos contrata, deixa eu dar um exemplo, para ser repositor de supermercado, área ali de perfumaria, de cereais, daquela sessão de massa. Quando a empresa muitas das vezes nos contrata, ela nos diz que a gente vai ser repositor de loja. Olha só a palavra, repositor de loja. Mas quando nós começamos a trabalhar na área da reposição, na área do supermercado, a empresa faz coisas com a gente que de fato não está no contrato de trabalho. Mas o que é, Adelmo, que não está no contrato de trabalho? Se a empresa, ela te contratou para você ser um repositor de loja, se a empresa, ela te contratou para você ser um auxiliar de perecíveis, ela não disse para você que você ia ser embalador, ela não disse para você que você ia descarregar um caminhão, ela não disse para você que você ia lavar o piso da loja, a empresa, ela não disse isso para você. Mas quando você está exercendo ali a função de repositor ou de auxiliar de perecíveis, isso acontece. Aí muitas das vezes o que é que acontece? Alguns repositores dizem que isso é desvio de função. Gente, olha só. Desvio de função, na verdade, é quando você é repositor e você está fazendo um trabalho do seu encarregado ou então um trabalho do gerente. Segundo eu me informei com o pessoal do RH, com o rapaz que trabalhou comigo, eu perguntei para ele sobre essa questão de desvio de função. E na verdade, quando você é repositor do supermercado e você vai na frente de loja ajudar a embalar as compras, segundo eles, não considera isso como desvio de função, mas sim como acúmulo de função. Entendeu, gente? Então, tem coisas que a empresa de fato, ela não fala o que você de fato vai passar quando você estiver exercendo lá a sua função como repositor. Por exemplo, tem repositor que opera a caixa, mas não é dever do repositor operar a caixa. Mas a empresa, a empresa em si, o gerente ou o encarregado faz com que o repositor aprenda a operar a caixa. Porque quando precisar, esse repositor vai para o caixa operar a caixa, ou seja, vai trabalhar por dois e receber por um. Gente, tem coisas na verdade que a gente só aprende no dia a dia. Tem coisas que a gente de fato só descobre no dia a dia. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas que é contratada para ser auxiliar de perecíveis. Mas o que é que faz um auxiliar de perecíveis? Gente, um auxiliar de perecíveis, nada mais, nada menos, é um repositor de frios. Mas quando esse auxiliar de perecíveis, ele está exercendo a sua função, as lideranças querem que ele aprenda a acerrar. Porque o serrar é obrigação do açougueiro ou da açougueira. Mas não. Você tem que aprender para quando o açougueiro ou açougueira estiver de férias ou fogando, você substitui o açougueiro ou então a açougueira. Então, tem coisas, gente, como eu estou falando para vocês, tem coisas que a empresa em si, o RH, não fala para vocês. Vocês só vão aprender na prática quando de fato vocês estiverem exercendo a função de vocês. deixa aqui embaixo nos comentários se aconteceu já isso com você ou se você conhece alguém que já passou por essa situação. Ah, Delma, eu sou auxiliar de perecíveis, mas eu descarrego o caminhão. Ah, Delma, eu sou auxiliar de perecíveis, mas eu vou na frente de loja embalar. Ah, Delma, eu sou auxiliar de perecíveis, mas eu abro caixa lá, eu opero caixa. Então, deixa aqui embaixo nos comentários se de fato isso acontece com vocês e talvez você seja um repositor. Mas você embala, mas você opera caixa, mas você dá um de segurança. É, gente, tem empresas por aí que você trabalha até de segurança, olhando, vigiando, né, aqueles falsos clientes que até então é suportamento aí suspeito, aí você tem que olhar esses clientes e passar para o pessoal da prevenção. Gente, é muitas funções em cima de um repositor ou então é muitas funções em cima de um auxiliar de perecíveis. Entendeu, gente? Que tem coisas que de fato nós só iremos aprender quando nós estivermos trabalhando no nosso dia a dia. É muito fácil. o pessoal do RH chamar você e dizer que você vai ser uma operadora de caixa. E outra coisa, gente, lembrei agora, e outra coisa, eu conheço meninas que elas são operadoras de caixa e quando o movimento está fraco ela vai abastecer. E quando o movimento pega ela deixa de abastecer para ir operar a caixa. Então, gente, são coisas, são situações que a gente como auxiliar de perecíveis, a gente como repositores, a gente não concorda com essas situações. Entendeu? Então, segundo informações, tudo isso que você faz, segundo eles, diz que não é desvio de função, mas sim acúmulo de função. Aí você vai ajudar os outros, as suas coisas ficam para fazer. Aí está chegando a hora de você ir embora, aí você não consegue arrumar tudo porque você foi ajudar na frente de loja ou então ajudar a descarregar um caminhão. Ou seja, é um acúmulo de função para você. Então, gente, eu espero que esse vídeo possa ter contribuído aí com alguma coisa no seu aprendizado. Se você está passando ou se você já passou por uma situação assim, como eu já falei, deixa aí embaixo nos comentários para que nós possamos ver aí e ler os seus comentários. Tá bom, gente? Gente, eu peço a vocês que ainda não faz parte da nossa família, mas sim, vocês assistem os vídeos, mas não é inscrito no nosso canal. Dá uma força aí no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações para quando sair vídeos novos o YouTube recomendar para vocês os nossos vídeos. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Outra coisa, se de fato você assistiu até agora, coloca aí hashtag assistir até o fim. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo e até os próximos vídeos. Lembrando, um abraço para o pessoal do grupo chamado Dia a Dia de um Repositor, onde tem aproximadamente quase 200 pessoas nesse grupo trocando experiências sobre a área da reposição. Tá bom? Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos. Agora sim. Tchau.